Música Dizem os números aqui, meus amados, meus irmãos, meus queridos de tanto trabalho, de tanta coisa que está me envolvendo com a água todo dia, toda noite, sem parar, eu não vou conseguir falar no livro, não vou conseguir escrever tudo que está no meu coração, porém resumidamente eu vou lembrar e voltar aquilo que já foi falado antes de maneira geral e principalmente para aquelas pessoas que estão indo para reza, para tefilar, rodar, que é tefilar com voz alta, para se fortificar muito, com toda força, contra qualquer empecilho de dentro ou de fora, ou seja, alguém de fora atrapalhando ou de nossa intenção daqui de dentro, com mão forte, com um verdadeiro sentido, que é a vontade de soneriar, a vontade dos que temem Hashem, que está lá em cima da sabedoria, a vontade do entendimento que Deus deu para a gente fazer tudo que Hashem mandou com entendimento, e sim, uma oração para chutar, uma vontade simples, não composta, um espírito de doação, cada pessoa para votar, completa, fazer satisfação para Deus, ou seja, cada um se fortificar na reza para se entregar, acima da lógica, e sobre isso foi falado que o Moshe da Benda vai pedir perdão para o povo, ele fala para Hashem Hashem, teu povo, ele tem uma nuca dura, quer dizer, é teimoso, por isso perdoe, como assim? O perdão, quer dizer, acima da sabedoria, já que ele é um povo teimoso, que mesmo que não faz sentido, ele vai lá e tenta de novo, por causa dessa dedicação acima da sabedoria, Deus vai perdoar, porque se você perguntar para a sabedoria, ela fala que o mal, quem fez errado, vai se dar mal mesmo, acima da sabedoria, essa dedicação tem um lugar para o perdão, o Moshe da Benda, ele pediu, me dá, quer negra, me dá, medida por medida, como nós se entregamos para Deus, acima da lógica, Deus também vai fazer acima da lógica, vai perdoar a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.